Você sabia que o termo de consentimento livre esclarecido é o documento mais importante para a Plataforma Brasil? Pois é, o seu projeto só vai ser aprovado se você acertar aí em cheio no seu TCLE, tá? Então, se você tem dificuldade para escrever o seu documento, fique nesse vídeo até o final que eu vou te explicar o que é esse documento, para que ele serve, como que você escreve, se ele já vai ou se ele ainda não vai assinado para a Plataforma Brasil. Depois de evento eu vou te explicar tudo isso, não saia daí! Então, vamos lá, né? O que é o TCLE e para que serve? O TCLE, ele é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, certo? Ele é um documento que você vai escrever para explicar ao participante de que se trata a pesquisa, certo? Quais são os riscos dessa pesquisa, quais são os benefícios dessa pesquisa, qual vai ser a participação dessa pessoa nessa pesquisa, para que essa pessoa fique munida de informação, tá? O suficiente para que ela decida livremente se ela vai ou não aceitar participar dessa pesquisa. E aí, depois, quando ela decide, ela assina esse documento, né? Afirmando que ela leu ou que ela foi instruída sobre a pesquisa e que ela entendeu tudo, tirou todas as suas dúvidas e que ela aceita participar livremente da pesquisa para isso, dando seu consentimento à lei informado, ou seja, assinado, tá? E uma pessoa só pode participar da pesquisa se ela assinar esse documento. E o que é que deve, então, conter esse documento para que a pessoa, ela entenda tudo, né? E que ela aceite participar, e óbvio, para que esse projeto seja aprovado na Plataforma Brasil, né? Então, esse documento, ele tem que ser escrito no formato de convite, certo? Então, antigamente, as pessoas escreviam como declaração, começava assim, declaro para os devidos fins que aceitam participar, já errou. Começou assim, já errou, tá? Para, 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 que não vai dar certo. Você tem que começar convidando o participante. Te convida a participar da pesquisa intitulada belerê, e aí vai escrever o seu termo de consentimento livre esclarecido, certo? Por que que ele é o apêndice mais importante para o comitê de ética? Porque, para que que serve o comitê de ética? Tudo tá ligado, né? Tudo tem que, você tem que entender como é que as coisas funcionam para conseguir aprovar seu projeto. Então, o comitê de ética, ele funciona para garantir que o seu projeto de pesquisa, ele atenda aos princípios éticos e que não vai ferir o seu participante em nenhuma dimensão. Dito isso, o TCLé passa a ser o documento mais importante, porque o comitê de ética vai avaliar o projeto mais o TCLé. O participante só vai ter acesso ao TCLé. Então, esse TCLé, ele tem que ser adequado para o seu participante. Você não tem que escrever para o comitê de ética, você tem que escrever para o seu participante, entendeu? Na linguagem que ele entende, então, todos esses elementos, o comitê de ética vai avaliar no seu TCLé, certo? E cada coisinha que não tiver, eles vão emitir pendência no projeto para você corrigir até ele ficar bom. Se é que vai dar tempo, né? Porque depois de duas submissões, eles já podem reprovar o seu projeto, tá? Então, você precisa escrever um bom TCLé para garantir que o seu projeto vai ser aprovado, tá? Então, escreva no formato de convite, escreva ali uma breve introdução, contextualizando o participante de que se trata a pesquisa, escreva quais são os métodos de uma forma bem sucinta que vão ser aplicados na pesquisa, em que parte desse método essa pessoa vai entrar, vai participar, né? Quais são os riscos dessa pesquisa para ela? Quais são os benefícios dessa pesquisa para ela? Então, tudo isso tem que estar lá, certo? Tem que dizer que essa pesquisa vai cuidar da privacidade ali da pessoa, né? Ela vai manter os dados da pessoa de forma confidencial. Então, tudo isso tem que estar no tempo para que a pessoa esteja, de fato, muda das informações suficientes para decidir se vai ou não participar, certo? E é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, é o seguinte, o termo de consentimento livre esclarecido já vai para a Plataforma Brasil assinado? Não, 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 não vai. Observe o curso das coisas. Primeiro, você vai protocolar o seu projeto na Plataforma Brasil, projeto mais uma série de documentos que eles cobram, inclusive o TCLé, tá? Plataforma Brasil aprovou, aí sim você pode começar a pesquisa. Quando começa a pesquisa, você vai atrás dos participantes, apresenta a pesquisa para eles, se eles se interessarem, você vai entregar o TCLé, eles vão ler, vão assinar. Só depois dessa assinatura a pesquisa começa. Então, se o TCLé já for assinado para o Comitê de Ética, eles já vão reprovar. Por quê? O projeto não pode começar antes dessa aprovação. Agora, existe uma exceção, que é para os relatos de caso, tá? Então, se for um relato de caso que já aconteceu, tá? Que já está escrito, já vai ser submetido para a publicação, aí sim, aí pode ir assinado para a Plataforma Brasil. Como esse, né, é na verdade uma exceção, não é a maioria dos casos, então, não vai assinado, tá? Para o seu projeto aí, que ainda vai começar, não vai assinado. Show de bola? Inclusive, depois que o participante assina, né, esse documento, ele só vai, você tem que guardar esse documento por até cinco anos, certo? Você tem que garantir, né, porque ali é um documento, né, e se qualquer coisa acontecer, é por esse documento aí que as pessoas vão buscar, né, seus direitos, certo? Então, gente, conheçam também, né, para além desses conteúdos aqui todos, que eu já compartilho com vocês, conheça o Decolar na Plataforma, que é o meu curso para aprovação do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil em até 28 dias. Então, se você está precisando dessa aprovação, está com dificuldade, tá? Conheça o Decolar, às vezes ele faz sentido para você. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar, vai alavancar e muito a sua aprovação. Você vai conseguir, de fato, aprovar o seu projeto de primeira, como todos os meus alunos de Decolar na Plataforma já aprovaram os seus projetos de primeira, certo? Fiquem ligados também aqui no canal, onde semanalmente eu estou divulgando, né, conteúdos sobre escrita acadêmica, pós-graduação e, claro, Comitê de Ética e Plataforma Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!